No começo da semana, o presidente do Palmeiras, Maurício Gagliotti, falou em reunir, enfim, conversar com todos os presidentes da CIVIA para se discutir o VAR. Qual a avaliação do senhor sobre o VAR até aqui e o que o senhor acha que os presidentes de clubes poderiam, enfim, conversar para tentar encaminhar sugestões para melhorar esse recurso? Eu estou sendo até um crítico bastante enérgico, assim, decepcionado com o VAR, te digo isso, porque eu percebi foi o seguinte, é um foguete que o pessoal não está sabendo utilizar, não adianta ter alta tecnologia de ponta e você não ter capital humano com a capacidade de usar aquela máquina, de usar aquilo ali, de diminuir ou até mesmo anular qualquer tipo de erro. Você ficou muito nervoso. Foi isso, foi a Itáliaza ou não? Fiquei. Porque foi um absurdo, né? Foram três anos. Foi um total absurdo. Foi um total absurdo. Foi um total absurdo. Assim, você ali no origem da jogada uma mão, depois não houve uma falta que foi marcada e depois foi dito que a falta foi dentro da área, que se tivesse acontecido teria sido fora. Quer dizer, e o VAR acompanhou aquilo tudo, né? Então, que protocolo é esse? E como é esse processo de definição, né? Com a tecnologia que se tem, não era para se permitir que acontecesse, porque foi indignação geral. Para hoje eu vejo os torcedores indignados com o VAR, os clubes indignados com o VAR, a imprensa indignada com o VAR. Então, volta para o modelo anterior, era mais barato, tinha-se erros, mas também os erros eram até aceitáveis, porque não se tinha tecnologia para ajudar os hábitos. Agora tem essa tecnologia. O senhor falou em falta de capital humano. Aonde que se arruma esse capital humano? Tem que capacitar, tem que treinar. Primeiro você prepara o homem para depois deixar ele usar a máquina, né? Eu posso mandar um cara para a lua sem capacitar o sujeito. Qual é a relação?